Olá, eu sou Gerson Deliano, bem-vindo ao primeiro monodrama de 2020. Hoje a gente vai ter a presença do Fábio Silvestre, que é um ator e comediante. Só que antes de ver o vídeo do Fábio Silvestre, que ele gravou um texto, que ele mesmo, de autoria própria, eu queria pedir pra você não esquecer de se inscrever no canal, de ativar o sininho pra receber a notificação dos vídeos, são dois vídeos por semana, e compartilhar a arte, e dar o like também se você gostou. Agora roda a vinheta, e com vocês, Fábio Silvestre. Fábio Silvestre é ator, comediante, roteirista e produtor. Atua no cinema, no teatro e na televisão. Fábio está em cartaz com o espetáculo O Bêbado, há mais de 17 anos. E o texto que o Fábio Silvestre escolheu é da sua própria autoria, e é um fragmento do espetáculo O Palhaço. Então com vocês, Fábio Silvestre. A vida é uma palhaçada. Ninguém me leva a sério. Nem eu. Um dia desses, que eu não lembro qual, uma pessoa muito importante, que eu não lembro quem, me disse uma coisa muito importante, que eu não lembro o quê. Mas não importa. As coisas importantes nunca são tão importantes mesmo. Outro dia, eu acordei com uma enorme vontade de lutar pela causa dos menos favorecidos pela sorte, como eu. Porém, quando olhei através da grande cortina de renda cor de champanhe, uma forte chuva caía. Então, resignado, eu aceitei meu destino e voltei a dormir. Quando acordei, a vontade já havia passado. E só restara no presente a esperança de um futuro melhor. Outro dia, eu pensei seriamente em trabalhar. Depois, eu pensei alegremente em descansar. O dinheiro não vale assim tanto esforço. Uma vez pela televisão, eu assisti uma reportagem sobre a construção do Canal do Panamá. Um imenso canal que liga dois oceanos. Ali, eu descobri que o homem pode ser tão gigante quanto uma formiga. O homem pode ser o que quiser. Louco, psiquiatra, balconista, equilibrista. O homem pode ser cantor, esteticista, professor, operário, contorcionista. O homem pode ser confuso, corrigedor, malpogador, pilantra, malabarista. O homem pode ser mulher, mergulhador, motoboy, distraído, maniqueísta. O homem pode ser honesto, político, remador, eletricista. O homem pode ser um líder, dedo duro, contador, ladrão ou um fascista. O homem pode ser fiel, encantador, um traidor, um vigarista. O homem pode ser frustrado, um matador, poeta, triste, cartunista. O homem pode ser o que quiser, inclusive ser palhaço ou ser artista. Pode ser o que quiser, dentro e fora dessa lista. Só não pode ser o que não é.